Vamos lá, vamos causar, vamos causar Existia três homens aleijados, deficientes Esses três homens deficientes, eles eram doidos pra arrumar namorado e não tinha como Nós estamos falando de conhecimento, né? Só que eles eram deficientes e eles tinham um problema na perna Cada um deles tinha um problema na perna e eles não tinham, né? Todo mundo via eles e falava, rapaz, você não vai arrumar ninguém, e eles não arrumaram nada não Um deles andava assim, ó Um deles andava assim O outro deles andava assim, ó E o terceiro andava assim, ó Qual que era o jeito deles de ver mulher e tal? O que eles fazia? Eles iam pra praia Só que eles iam cinco horas da manhã pra praia e entrava, ficava com uma aguinha no pescoço aqui, só olhando De repente parece três mulheres bonitas de biquíni assim, na praia, pertinho deles assim, ó Aí ele falou, e agora? Como é que nós faz? Rapazes, rapazes, as mulheres tão olhando pra nós E aí começou a trocar olhadas e tal De repente, rapazes, ele foi e falou pra mulher assim, ei, vem cá A mulher falou, não senhor, sei que vem cá Aí ele falou, agora lascou, como é que nós faz? Não tem jeito ir lá Aí o conhecimento, né? Depois de três horas pensando o que é que nós vamos fazer Conhecimento aí partiu na cabeça de um Falei, cara, eu tenho uma ideia Pode me seguir o que vai dar certo Essa ideia aqui é top Então tá bom, vai na frente, você puxou aí, nós vamos atrás, desenrolar Aí ele foi e falou, só Falou alto pras mulheres ouvirem Falou, gente, como é que pode uma praia dessa aqui Vem gente fazer cocô aqui na praia Aqui, ó, pertinho da água aí, cuidado, hein Pra vocês não pisarem nessa merda aqui Aí o outro falou assim Ah, rapaz Ah, quase você pisou Uma merdinha dessa aí, a gente tem que pular Nela assim, irmão Aí você não pisando a mulher Aí o terceiro falou assim Ah, mas como é que pode dois homens, mano Vocês vêem uma merda dessa daqui Na beira praia E vocês vão entupir ela Todos viveram felizes Todos foram felizes Isso é uma ideia maravilhosa